É, até imperdível essa matéria do Emerson aí no esporte, né? Já, já acompanha todo o Balanço Geral e o esporte lá pertinho da uma da tarde, né? Tem isso e muito mais a partir de agora. Você sabe aqui tem mais tempo, uma hora e meia pra gente falar de Blumenau e toda a nossa região aqui do Vale do Itajaí. Vamos já ao vivo lá pro Parque das Itopavas com a Isabela Dota. Quais são as novidades por aí no parque? Eu vejo que tá por enquanto tranquilo, até o tempo tá colaborando perto do parque nesse horário, né? Tá mais fresquinho hoje, né? Mas agora é a hora do almoço, não tem jeito, né Isabela Dota? Boa tarde. Oi Rodrigo, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Nossa equipe tá aqui no Parque das Itopavas já pra trazer essa boa notícia porque tem algumas novidades em relação aqui à abertura do parque e também ampliação de alguns serviços que existem aqui. A gente tá aqui pra falar pra vocês que agora mais duas horas terão de abertura aqui no parque. Antes fechava às dez da noite, agora fecha à meia-noite. Essa foi uma decisão tomada pela Prefeitura de Blumenau juntamente com a Secretaria de Turismo pra atender essa demanda desse grande parque aqui que fica centralizado aqui perto das Itopavas, né? E o pessoal tem pedido aí pra ter mais tempo de abertura esse local, principalmente no verão, pra que a gente consiga aí praticar atividades físicas e trazer as crianças num horário aí que a temperatura esteja um pouco amena. O secretário de Turismo, né, que fez parte dessa decisão, o secretário Marcelo, ele conta pra gente mais um pouquinho sobre essa novidade. Vamos ver. Essa decisão tomada, então sempre vários pedidos e reivindicações do jornal do parque. Junto com isso, também estamos iniciando a reforma, a exemplo do Ramiro, reforma de várias áreas do parque das Itopavas, como o parquinho para as nossas crianças, a academia, o ar livre, enfim, várias outras ações em função da necessidade de oferecermos mais espaço de lazer para o Blumenau. Pois é, Rodrigo, aqui é um espaço que é bastante utilizado, né? Então agora fica aberto das 5h à meia-noite, assim como o Parque Ramiro. E como o secretário Marcelo colocou, além dessa novidade do horário, também terão melhorias, né? Tanto na academia ao ar livre, quanto no parquinho infantil. Como falei antes, é muito importante essa mudança de horário pra atender a população em diferentes momentos do dia, principalmente no verão. Então, por exemplo, agora, meio-dia, mesmo sem o sol, tá bem quente aqui, né? É um espaço bastante aberto, então tá bem quente, mas agora não tem problema com essa questão de horário, porque antes das 6h da manhã a gente sabe que é um pouquinho mais fresco, e também à noite, sem a presença do sol, também dá pra aproveitar bastante. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar ali o espaço que a gente tem, que é de hoje o parquinho, né? Então, por enquanto, já tem um espaço legal pras crianças, né? Mas, com essa mudança, esse espaço vai ser ainda maior, vai ser ampliado, né? A gente não teve acesso ainda desse projeto, de como vai ficar, mas promete boas novas. Ali a gente também tem alguns food trucks que ficam disponíveis aqui no parque, né? Quando ele está em pleno funcionamento. Também tem opção pra família vir curtir aqui o momento, ainda comer, né? Conseguir acessar ali uma alimentação. E a gente também tem o espaço de caminhada e também essa academia ao ar livre, que vai receber melhorias, né? A gente, o espaço aqui já é muito legal, é tudo bem novo aqui, né? Mas ainda mais melhorias virão pro pessoal conseguir aproveitar aqui o parque com maior tempo de funcionamento e com essas novidades. É uma boa notícia, né, Rodrigo? A gente fica feliz em saber que o nosso turismo e também a prefeitura estão investindo nesses espaços que são gratuitos e estão aí à disponibilidade da nossa população, né? Eu volto com você.